A sonificação é um processo de transformar dados em sons, produzindo, no caso deste vídeo, um novo método para desfrutar de um arranjo de objetos cósmicos. Essas sonificações de dados traduzem informações coletadas por várias missões da NASA, como o Observatório de Raio-X Chandra, o Telescópio Espacial Hubble e o Telescópio Espacial Spitzer, já aposentado. Estrelas massivas são conhecidas por terem grandes explosões. Eta Carina, uma das mais massivas conhecidas, expeliu cerca de 10% de sua massa em uma grande erupção, criando uma pequena nebulosa, chamada Nebulosa do Homúnculo, ao seu redor. Os dados capturados em diferentes comprimentos de onda de luz, revelam estruturas diferentes, cada uma fornecendo mais informações sobre a explosão. Essa sonificação traduz o modelo tridimensional, em que Eta Carina gira no centro. Os dados do Telescópio Espacial Hubble da NASA são reproduzidos primeiro com luz ótica, seguidos de luz ultravioleta e, finalmente, raio-x do Chandra. Cada tipo de luz é adicionado ao anterior, até que a última parte da sonificação se torne um coro de luz e som. Ouça o incrível resultado. Eta Carina, uma das mais massivas de luz e som. Eta Carina, uma das mais massivas de luz e som. Transcrição e Legendas Pedro Negri